Essa aqui faz tempo que a gente gravou, hein, cara mesmo? Essa faz um tempão Essa faz um tempão Vamos tirar essa onda, será que a gente lembra essa letra aí? Te lembra Vamos cantar agora Eu te ajudo É? Vamos cantar Vou tá no tempo? Assim Foi no desejo que a gente solhou E apesar de querer não falou Foi deixando a conversa no ar Como não sei de nada esperando eu dizer E o meu corpo querendo você E você só diz muito prazer Mas no fundo querendo em dobro O que eu quero não dá pra esconder, é Nosso santo bateu pra valer Eu já sei nem precisa dizer Que parece que a gente já se conhecia de algum lugar, é Eu prometo parar de te olhar Se você resolver me beijar Deixa o clima palácio que a gente mais quer é se amar Agora eu te achei Tava procurando alguém pra namorar Você já decide o que vai se entregar Pesas no desejo não tem mais saída Agora eu te achei Tava esperando por um novo amor Vem o destino e te apresentou Tava procurando por um novo amor Tava procurando alguém pra namorar Você já decide o que vai se entregar Pesas no desejo não tem mais saída Agora eu te achei Tava esperando por um novo amor Vem o destino e te apresentou Tava procurando alguém pra namorar Tava procurando alguém pra namorar Mas quero é se entregar Agora eu te achei Tava procurando alguém pra namorar Você já decide o que vai se entregar Pesas no desejo não tem mais saída Agora eu te achei Tava esperando por um novo amor Vem o destino e te apresentou Tava procurando alguém pra namorar Agora eu te achei, tava procurando alguém pra namorar Você já decidiu que vai se entregar, presa no desejo não tem mais saída Agora eu te achei, com a espina do Paraná morreu Tenho o destino e te apresentou, como o que não vou ser na minha vida Que delícia! É a live do estúdio do baguante, diretamente do clube Clube Parque Santana É isso aí, falou e disse E quem gostou pode dar um grito que a gente tá com saudade desse grito Tudo que eu disse da boca pra fora Esquece, ignora Não vale a pena sofrer De cabeça quente não pensei direito Desculpe o mau jeito A gente não vai se perder Eu errei Foi quando decidi terminar A solidão a me torturar Achava que podia suportar Ilusão foi enganar o meu coração Achando que eu tinha razão E quando dei por mim Perdi meu chão Senti meu mundo desabando Perdi a luz do meu sorriso Mas vi o quanto eu te amo E você é a dona do meu paraíso Eu quero teu amor pra sempre Não quero mais sofrer à toa Preciso mais que urgentemente Ter você na minha vida Me perdoa Tudo que eu disse da boca pra fora Esquece, ignora Igual o digital Não vale a pena sofrer De cabeça quente não pensei direito Desculpe o mau jeito A gente não vai se perder Eu errei Foi quando decidi terminar A solidão a me torturar A solidão a me torturar Achava que podia suportar Ilusão foi enganar o meu coração Achando que eu tinha razão E quando tem por mim Perdi meu chão Senti meu mundo desabando Perdi a luz do meu sorriso Mas vi o quanto eu te amo E você é a dona do meu paraíso Vamos, que bom! Eu quero teu amor pra sempre Não quero mais sofrer à toa Preciso mais que urgentemente Ter você na minha vida Me perdoa Senti meu mundo desabando Perdi a luz do meu sorriso Mas vi o quanto eu te amo E você é a dona do meu paraíso Eu quero teu amor pra sempre Não quero mais sofrer à toa Preciso mais que urgentemente Ter você na minha vida Me perdoa Lá, 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 lá!